Serra de Francisco de Sá, pessoal. Vamos dar uma olhada como é que tá aí a pegada aí pra frente. Olha só, tá até brilhando, né? Se pegar a chuva, você tá na roça, pessoal. Olha aí, ó, olha, olha. Onde vai nesse desespero aí com essa motinha em cima? Onde ele vai nesse desespero? Se tiver dado caminho pra alguém, tiver dado caminho pra ele pro lado de lá, tudo bem, pessoal. Porque a única opção aqui é um ajudar o outro, não tem onde correr. A única opção é essa, pessoal. Jogar aqui em pedacinho pra um ajudar o outro. Mas tem que tomar cuidado, viu? Se encontrar os carninhos, sempre gosto de tomar multa. Agora faz tempo que eu não vejo a caminhonete do DENIT por aqui, pessoal. Eles têm passado andado por aqui. Eu acho que eles... Se tocou porque... Ficar andando atrás de caminhão pra multar o motor caminhoneiro, pessoal. Isso tá de brincadeira, né? A caminhonete do DENIT. Como se não tivesse nada pra eles se preocuparem, não tivesse nada pra eles fazerem. Nada pra eles verem. Melhoria, buscar melhoria pra nós. É igual a gente sempre fala, pô. A BR-116 no estado da Bahia Foi feito o acostamento como terceira faixa e tem cinco pedágios. Lá era pra eles construírem a terceira faixa. Eles improvisou. Improvisou o acostamento como terceira faixa. E por que que aqui não pode usar o acostamento como terceira faixa? Não pode fazer o acostamento como terceira faixa pra ajudar nós. Você pega um a 10 por hora, você é obrigado a subir a serra inteira atrás dele a 10 por hora. Pra descer, mesma coisa. Olha a muretinha de arrancada aí, pessoal. Aí já deitou uns bar, hein? Aí, aqui. Não, mas aí não pode. Por quê? Qual é a diferença de um estado pro outro? Lá ainda tem cinco pedágios. Lá que tem que se construir. Aqui ainda não tem pedágios. Eles tinham que ajudar nós. Mas não. Em vez de ajudar nós, tá andando atrás dos caminhões pra multar nós. A Veneza aí tá ajudando. Só que eu não vou porque eu quero ter certeza que não tá... Não tem outro de lá pra cá. Um ajuda o outro, é. E quando não ajuda, pessoal, é mais fácil... É muito mais grande a chance... De acontecer acidente. Tá vendo, ó? Não ajuda, facilita. É, pessoal. Tanta coisa... Já veio que ele tá. Tem tanta coisa pra se preocupar. Mas não, é ficar correndo atrás de motorista, caminhoneiro, tá trabalhando. Multar, pessoal. Como se nós fossem culpados das coisas. A falta de investimento. Dinheiro investido em obra em outro país. Roubalheira, corrupção. Entre tantas coisas. Como se nós fossem culpados. Estádio de futebol. Padrão FIFA. Tá lá parado. Não podia ter feito uma terceira faixa aqui, então. É um monte de coisa, pessoal. Que a gente analisa e deixa a gente indignado. Aí, quer jogar em cima de nós o BO. Nós que somos culpados, errados. Tem motorista que faz merda na estrada? Tem. Em todo tipo de veículo. Mas, querer condenar todo mundo, pessoal. Pelo erro dos outros. Imagina se um dia, né, resolver parar, né? Como vai acontecendo, pessoal? Geração aí. Tem muita geração hoje em dia que... Vão abandonando a estrada. Você vê muitas transportadoras. Facebook, YouTube. Aí, tá com o caminhão parado. Não tem motorista. É uma profissão que... E os que estão, muitos estão dando um jeito de abandonar também. Por mais que gostem. Estão planejando alguma coisinha aí pra abandonar a estrada. E os novatos que estão vindo... Não estão querendo viajar, não. Passar aí... Passar aí vários... Vários dias ou meses fora de casa. Não estão querendo também, não. Então, pessoal. É uma... É uma classe que... Que tá diminuindo a mão de obra. Aí vai chegar uma época, um dia aí... Que vão pedir, pelo amor de Deus, pra nós poder... Trabalhar. Porque a hora que começar... Faltar as coisas no mercado... Produzir, não ter... Caminhão não dá conta mais... Ah, mas leva no trem. Leva no trem. Do trem, pra chegar dentro da cidade. Ou o trem vai na porta do mercado fazer entrega. Ah, leva no avião. O avião vai entrar dentro dos bairros, na rua, na avenida... Pra entregar a mercadoria. Não vai, pessoal. É, tudo é os caminhão. Desde o mais grande ao menorzinho. Até a Fiorino. É tudo o veículo que tá lá. Depende de tudo. Não tem onde correr. Ah, eu vou plantar meu arroz e feijão. Pronto arroz e feijão e o restante das coisas. Não tem onde correr. E a matéria-prima pro produtor rural, pra ele fazer sua plantação, precisa chegar também. E vai chegar que jeito? Caminhão. Não tem onde correr. Agora, quando a gente fala, você corre, fiscalizar, maravilha. Porque tem motorista imprudente, tem. Tem responsável, tem. Tem aqueles que fazem merda, tem. Tem o que ultrapassa em faixa contínua, tem. Tem de tudo. De toda a classe. Caminhão, ônibus, banho, motocicleta. Toda a classe. Automóveis. Toda a classe de veículo motorizado tem os irresponsáveis. Toda a classe tem. E aí... Fiscalizar, sim. Sou a favor. Faz o trabalho, mas não ficar procurando pê-lo em ovo. Procurando sarna pra se coçar, pra... 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 Pra multar nós. Que tamo trabalhando. Tem coisa mais importante. Ah, mas vai, mete a multa a ele, porque ele saiu naquele pedacinho. Aquele pedacinho ali foi feito pra quê? Ah, é um acostamento. Um acostamento, mas não cabe um veículo inteiro no acostamento. Se quebra um veículo aí, ele fica com metade comendo faixa aqui na faixa de rolamento. Então, que acostamento que é esse? Quer cobrar? Maravilha. Dá qualidade. Cobra, mas dá qualidade pra nós trabalhar. Não é o direito de ir e vir. Vamos dar o suporte aí com a roça. Tá andando ali porque a pista tá um tapete recapeada, novinha. Pintura de faixa, tá tudo certinho. Por que que cê tá andando ali? Aí sim. Já viu que ele tá, pessoal? É fácil você olhar o rabo dos outros e esquecer o seu. Uma panela de um buraco ali, ó. Pra vocês prestar atenção aí. É fácil, não é? Você olhar o rabo do outro, falar do outro e o seu tá sujo, vamos dizer assim. Mas é isso aí, pessoal. Por enquanto, agora de manhã, o trânsito tá tranquilo, na BR-251. Mas mais tarde vai ficar pior. Agora vai dar oito horas, vai ficar ruim. Ruim pra entrar na BR-116. Lá vai tá ruim. Cândido Salles, na Bahia, vai tá ruim. E o posto fiscal é vitória da conquista. E o baseio aí, mais ou menos... Oito horas... Uma hora da tarde, mas o Eroeta 116. Pessoal, um abraço aí. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Boa semana. Que provavelmente eu vou compartilhar o vídeo no meio de semana. Que eu vou chegar em casa. Hoje é domingo. Domingo passado. Eu tava passando por aqui. Mas aí eu tava indo sentido Montes Claros. Tava indo sentido Osasco. Que eu descarreguei lá em Osasco. Tá vendo aí os buracos, pessoal? Você lembra? Os buracos afundados. Ó. É esse daí que faz nadar naquele pedacinho, pessoal. Se fosse um tapete, nem andava era aqui. Mas graças a Deus. Hoje, dia 21 do mês 5. Já tá indo pra junho, hein? Daqui a pouco ela tá no meio do ano. E não deu nem tempo de engordar a leitoinha, hein, pessoal? Esse ano tá difícil pra engordar a leitoinha, hein? Deus abençoe a todos aí. Qualquer novidade nós voltamos por aí. Tá vendo como é que um ajuda o outro, pessoal? É desse jeito, hein? Joga um pra lá, o outro joga pra cá. E assim, né, vai tocando a vida, né? Não tem culpa, né? Vai fazer o quê? Nós se viram nos 30 entre nós, velho. Mesmo sendo uma classe desunida, vamos dizer assim. Infelizmente. Aqui também já viam as par de vítimas, hein? Essas curvas aqui. As par de vítimas aqui, pessoal. Até do lado direito aí já tinha gente aí enfiado aí já. Aí colocaram dois radars, ó. Um ali e o outro aqui, ó. Ali atrás e um aqui, ó. Dois radars, 60km por hora. Aí deu uma segurada, pessoal. Mas mesmo assim a BR-251 é muita curva. É muita curva, pessoal. Aí eu joguei aqui, ó. Facilitou a vida da caminhonete. Um vai ajudando o outro assim, ó. E a coisa eu falo pra vocês, pessoal. Mesmo aqueles um que quer multar a noi por causa de andar ali. Vou dar um exemplo agora. Pra finalizar. Esses um, pessoal. Eles moram na região aqui de Montes Claros. Moram em Montes Claros. Às vezes moram pra região. De onde trabalham. Resumindo, pessoal. Eles andam com o carro deles. Na BR... Carro de passeio. Os automóveis deles. Na BR-251. E aí, pessoal. Quando eles estão com os automóveis deles. Nós ajudamos eles. Aí, ó. O outro ajudando lá, ó. E assim vai, ó. Tá vendo, ó. O outro joga lá. E aí vai. Aí, pessoal. Quando eles estão com os automóveis deles. De passeio. Com a família dentro do carro. Vamos dizer assim. Vou passar isso aí. Que isso aí na descida é só oitento grau. Quando ele está, pessoal. Eles querem que nós damos caminho pra eles. Aí nós damos caminho pra eles. Eles vão embora. Tá entendendo? Mas quando eles estão trabalhando. Em horário de serviço. Eles multam a nós. Quando eles estão passeando com a família deles. Dentro do carro. E nós damos caminho pra eles. Eles não falam nada. Eles vão. Jogam na faixa contínua do lateral. E vão embora. Só que quando eles estão trabalhando. Com roupa de serviço. E estão em horário de serviço. Aí quer meter a caneta em nós. Tá vendo como é que é as coisas? E quando eles estão passeando com o carro. Com a família deles. Nós damos caminho pra eles. Eles passam e vão embora. Eles não recusam. Passam. Vão embora. Como se nada estivesse acontecendo. Aí a hora que ele está trabalhando. Aí ele quer meter a caneta em nós. Não. Porque aí não está errado. Não pode. Mas quando eles estão passeando. Andando com o carro. De passeio. Viajar. Vai pra algum lugar com a família. Aí pode. Aí você pode sair ali. Pra dar caminho pra eles passarem. Pra você ver. Aqui ó. Tem caminho. Um exemplo. Se é uma autoridade deles. Alguém com a família. Vai embora. Aí você pode. Aí você não é errado. Mas quando eles estão trabalhando em horário de serviço. Aí você é errado. Pra você ver como é. Como é as coisas. Né pessoal. Mas é isso aí galera. Um abraço aí. Bom domingo de novo. Deus abençoe a todos aí. Porque a novidade né. Volta aí mais pra frente aí. Vamos ver como é que está o resumo aí pra baixo aí. Vamos ver como é que está o resumo aí.